Olá pessoal, meu nome é David Silva Adriano, meu nome é Maria Eduardo Mané, meu nome é Laura Rodrigo Santos e a gente adrifantiu 5B e a gente estava querendo apresentar como se constroem as casas e o que usamos para constroem as casas e agora a gente vai apresentar nosso trabalho uma é de ferro mais grande e a outra é de ferro mais velho e uma é de pedra e a outra é de madeira que é uma é diferente da outra e também pode ser uma de pintado mas aí a outra pode ser de mais forte a pedra tá, aqui, por exemplo, aproveitamos a nossa foto das casas para a gente fazer em uma folha daí a gente fez por exemplo, aqui a da Laurinha não é igual a da Sofia porque a da Sofia é de tijolo e a da Laurinha pode ser de pedra daí a gente queria apresentar sobre a quadra da escola tem essa casa aqui que a gente passou daí tem esse muro daí tem esse muro o nosso muro da escola a gente viu que ele não é mole ele é duro e daí tem essas casas olha a diferença delas não são iguais aqui a minha tia ela é de teto daí ela vem mostrar algumas fotos algumas fotinhos para a gente de casas daí por exemplo, a do índio a dos índios são de palha que os índios tem que usam essas casas daí por exemplo, a da tartaruga a tartaruga a tartaruga carrega a sua casa no que é o casco dela daí também tem a do joão de barco a do joão de barco compra essa casa mesmo também tem de barco e aqui é a casa dos sonhos daí a do joão de barco e aí a do joão de barco e essa daqui é de ponta cabeça mais diferente e também essa daqui é mais diferente por exemplo que é mais diferente que as casas do normal Então, daí tem uma de marshmallows, tem uma de edênios. O que usamos para construir as casas? A gente usa madeira, a gente usa o pilar, a gente usa o alicerce, a gente usa madeira, a gente usa os canos, a gente usa pedra, o tijolo, brita, areia, cimento, alicerce, a espátula, a espátula, a pazinha. E também a gente usa para espalhar a pazinha. E também, tchau pessoal!